O América vencer, mas mesmo perdendo o Flamengo, perder o outro Bangu ser campeão. Aí entra de qualquer jeito. Olha o Lúcio no cruzamento, o toque de cabeça. Goooool! Edimar para o Flamengo! Número 9 ao 7 e 30 no primeiro tempo. Num contra-ataque rápido do Flamengo, a bola foi pra Lúcio. Olha a repetição pra você acompanhar. Pintou o cruzamento. Ele mergulhou na frente de Tecão quando o Tecão pensou em cortar. O Edimar meteu a cabeça na bola. Na esquerda do gol de Toinho. Não deu pro goleirão do Bangu. Sai na boa. Olhou, viu a movimentação de Lúcio e tocou. Já parte o Lúcio outra vez pela direita, vai partir em cima do Lima. Edimar já pede o cruzamento. Ele busca jogo com o Adilho, a devolução é feita. Ainda Lúcio. O cruzamento é bom, a chance tita. Gol! Gol! Tita! O primeiro gol saiu no cruzamento da direita. Um minuto antes, Márcio Guedes avisou. É com o Lúcio em cima do Lima. E aí saiu Adilho, Lúcio. O Lima deu espaço, o cruzamento foi preciso. Tita subiu, meteu a cabeça na bola. Aí Júnior. Adilho. Acha livre pelo meio, Tita. Olhou a posição de Lúcio, olhou Andrade, tocou pro Andrade. Daí Adilho, pra Tita ficou fácil. Domina mal, a bola ainda bate nele. Na trave, Edimar, olha o gol. Perdeu! O Mangu primeiro deu toda a chance pro Flamengo fazer o terceiro. Aí o Tita dominou mal. Aí o Mangu ia dando azar. Porque a bola estourou no Fernandes, no Tita. O Toinho salvou e o Edimar perdeu. O gol mais incrível do campeonato. Vocês vão acompanhar. Repare aí. Como o Toinho salvou. E depois como o Edimar perdeu. Busca jogo com um lado. Leandro apertou, cometeu a falta. Se desentendeu com o ponteiro esquerdo. Aí o Arnaldo vai avermelhar. Expulsou o Leandro. Expulsou o Leandro e o Ado. Mas um jogador da experiência do Leandro não podia entrar numa dessa. O Ado pidescou ele por baixo. Sem tentar disfarçar, sem nada. Partiu pra agressão. Revidou o jogador Ado. O Arnaldo não teria outra coisa a fazer. A não ser expulsar os dois jogadores. Lima. 44, primeiro tempo. Acima o peito. Cleo. Lançamento no meio e no peito de Tita. Olhou, não tinha ninguém fugindo em velocidade. Tocou de lado, tocou errado. Deu de graça pra Marinho. Aí pra Gilson Paulino. O lançamento, a enfiada de bola pra Arturzinho. Olha o grande lance com o Mário. Bateu. gol. 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 Mário. Número 10 do Bangu. Aos 44 e 40 no primeiro tempo. Um grande jogo no Maracanã. Quando dava a pinta que o Bangu estaria morto para o retorno ao segundo tempo. Arthurzinho brilhou pela primeira vez. Ajeitou e disse pro Mário. Faz. Ele fez. Aí a bola enfiada pra Júnior. A posição legal. Os torrinhos saiu. Ele bateu. Gol. Júnior. Número 5. 20 minutos, 5 segundos no segundo tempo. Repare a repetição como o Andrade aguardou a partida do Júnior. Esperou o momento certo. Ele partiu na boa. Na posição legal. Quando recebeu, estava à frente porque a defesa parou. Ainda não ataque o Bangu. Ao final da partida. 45 e 20. Vai terminar a arbal do César Coelho. O Erick, o braço direito. Final de jogo no Maracanã.